Do Evangelho de Jesus Cristo segundo um ateus, Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Olha que mensagem clara Jesus nos dá, entrar no reino dos céus, para entrar no reino dos céus, é preciso se tornar como uma criança, é preciso ter simplicidade, é preciso ter alegria, coração puro, saibamos aprender isso de Jesus, em vez de buscar poder, reconhecimento, glórias humanas, vamos buscar a verdadeira pequenez, vamos nos colocar em último lugar e o Senhor vai fazer de nós os primeiros em seu reino.